Ficou feliz por feliz te ver Fiquemos felizes por assim dizer Como se o dia fosse triste Se com toda a correria do meu dia eu não te ver Mas tem nada não Isso por si só já dá canção Se o tempo parou ou se chorou ou se amanhã Não quer mais passar Da vontade de pegar um violão E cantar aquela tão nova canção Que nem mesmo eu nem ninguém Saiba o fim Como se encontrasse algo que havia perdido E ao encontrar descobri que era ainda melhor E a lembrança daquele abraço amigo Com a certeza de que nunca esteve só Mas tem nada não Isso por si só já é canção Se o tempo parou ou se chorou ou se cantou Lembra de mim